E a sua melhor opção na hora que bater aquela fome aqui em Jacareí é o recanto do compadre, né, Junior? Com certeza! E agora, além dos 40 pratos que nós temos no nosso buffet, o nosso prato executivo. Por apenas R$ 9,90. Eu disse R$ 9,90. Esse delicioso prato executivo. Com sucos a partir de R$ 3,50. Sucos naturais, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Qualidade nos produtos aqui. Deliciosa essa comida. Ofere o telefone e o endereço, Junior. 3-9-5-3-11-68. E o endereço? Barão de Jacareí, R$ 122,00 no centro. Tá esperando o quê? Recanto do compadre.